Olá pessoal, sou o professor Guilherme Clout. Hoje o assunto é de extrema importância. O consumo consciente, uma reflexão sobre a necessidade de mudanças de hábitos em favor do meio ambiente. Ora gente, vamos analisar aqui. Vivemos em uma sociedade de consumo. Então, essa sociedade de consumo vai fazer com que nós tenhamos atitudes de consumo. E esse consumo exagerado vai levar a uma degradação do meio ambiente. Como assim? Eu vou explicar nessa aula. É necessário compreender que o ser humano tem que preservar o meio ambiente. Vamos lá, acompanhem comigo. Estamos inseridos no meio ambiente e interagimos com ele. A sua preservação é uma garantia de bem-estar e de uma vida saudável para todos os seres vivos. Todavia, vivemos em uma era contaminada pelo consumismo exagerado e inconsciente, onde a busca pelo ter gera a exploração exagerada dos recursos naturais, desencadeando prejuízos ambientais e sociais e colocando em risco o planeta e a população. Nesse primeiro tema, estamos inseridos em meio ambiente e interagimos com ele. Então, a preservação do meio ambiente é uma garantia de bem-estar para uma vida saudável. Só que, nessa sociedade de consumo exagerado e inconsciente, a busca pelo ter gera essa exploração exagerada desses recursos naturais. Então, desencadeia esse prejuízo, tá gente? Então, vamos lá. Deste modo, é de grande importância medidas que têm o objetivo de reverter esse quadro. transformando as atitudes da sociedade e do governo na defesa de um meio ambiente equilibrado. O que consumimos hoje não crescerá novamente. O fato de nosso modelo econômico primário, agricultura e agricultura, ser baseado no esgotamento dos recursos não renováveis, como os minerais, é um dos principais problemas da atualidade. Então, veja bem pessoal, aqui já temos um alerta, que precisamos ter medidas para reverter o quê? Esse desequilíbrio, né? E aí você tem o quê? O que consumimos hoje não crescerá novamente. Então, precisamos ter um modelo econômico baseado em uma sustentabilidade. O que é isso? Vamos lá. A mineração rende muito para a economia brasileira. Contudo, na verdade, o atual modelo representa uma atividade atrasada e degrada o meio ambiente, além de ser nada compatível com a realidade e os anseios do século XXI. Qual o grande problema de retirar esses recursos inanimados e nada carismáticos da Terra? Para começar, há a questão da disponibilidade desses materiais para as futuras gerações. Então, gente, essa pergunta é bastante interessante. Qual o problema de retirar esses recursos? Ora, na verdade, é uma questão de disponibilidade. Isso e as futuras gerações. Como elas vão receber esse planeta? Então, vamos lá. Como as matérias-primas são limitadas, podemos afirmar que esse sistema baseado no consumo desenfreado não vai sobreviver por muito tempo. A liberação de produtos tóxicos no ambiente, as desigualdades sociais, a fome e problemas de saúde, dentre os fatores, anunciam um colapso socioambiental. Então, percebamos essa questão aqui. O desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender as necessidades das futuras gerações, sendo assim o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro. Então, essa seria uma solução preliminar para reverter esse processo. Então, acompanhe aqui que esse desenvolvimento sustentável é uma garantia para que as futuras gerações não sejam tão afetadas assim. Agora, temos outro tema importante no que se refere ao consumo atual. A sociedade de consumo, apontado para as necessidades, apontando para as necessidades de vivermos de forma mais justa e sustentável. Ora, então vamos lá. A mídia exerce sobre as pessoas um papel intenso. Só para você ter uma ideia, em apenas seis meses, 99% do que se foi consumido vai para o lixo. Um celular antigo? Nunca. A moda da vez é aquele que passa por debaixo da porta, moderno, elegante, toca música, tira fotos e ainda cabe mais de um chip. Ora, então olha só, a sociedade de consumo, isso aqui é o que? É o que a sociedade de consumo anseia. E a mídia exerce sobre essas pessoas um papel intenso. Então, este consumo é estruturado em uma política que se baseia na reposição do produto. Como assim? Para começar, pense nessa lógica. Ao invés de estimular a duração desses produtos, os bens são feitos com tempo de uso curto e limitado, fazendo com que seja necessário uma nova compra do mesmo produto, uma versão mais atual. Então, pessoal, gente, olha como é que é interessante essa questão aqui da reposição de um produto, e você tem a publicidade para o que? Reafirmar o que? O desejo dos consumidores. Como funciona o mecanismo de publicidade e toda a ideologia de consumo existente por trás dessa necessidade de ter um produto da moda? Vamos refletir. Hoje em dia, os bens são criados para satisfazer a estética e a aceitação por parte da sociedade. Assim, quem tem mais e quem tem o melhor eleva-se na cadeia social. Dessa maneira, o consumismo interfere também nas relações interpessoais e no status de classes. Então, vejamos aqui, gente. Então, satisfazer a estética. Então, quem tem mais e quem tem o melhor. Então, gente, esta é a lógica do quê? Do capitalismo, da publicidade, da ideologia de consumo. A necessidade de ter, né? Então, é necessário mudarmos nossos olhares diante dessas questões como consumo exagerado e sustentabilidade. Faça uma reflexão sobre as nossas necessidades básicas de consumo. A conscientização e a educação das pessoas é uma importante ferramenta para mudarmos esta realidade. As mudanças nos hábitos de consumo é uma atitude consciente. Outra arma que temos é o voto. Observe os candidatos e suas propostas em favor do meio ambiente. Crie um grupo de pessoas que promovem este debate com a população. Bom, agora vamos a algumas imagens aqui. Vocês viram que o poder da mídia é no consumismo, né? Então, olha aqui. Você tem aqui que a mídia exerce um grande poder sobre o indivíduo, fazendo o que ele compre, né? E aí você tem também a internet. As crianças hoje estão inseridas no mundo cada vez mais digital. E os pais ficam o quê? Muito preocupados com isso. Então, o poder da publicidade do consumidor. Olha essa imagem aqui, muito interessante. Esse iPod novo tem mais de mil funções. E aqui tem principalmente o de pifar logo para eu lucrar, né? Aqui tem o empresário e aqui tem um monte de celulares antigos, né? Então, aí o consumo consciente. Pergunta do consumo consciente. Por que comprar? O que comprar? Como comprar? De quem comprar? Como usar e como descartar? Então, gente, o planeta pede socorro. Você está vendo aqui que se nós poluímos o nosso meio ambiente, e o nosso planeta vai ficar o quê? Muito o quê? Degradado. Então, aí nós temos o embate entre consumo e meio ambiente. Nós temos uma queda de braço entre as empresas, o lucro dessas empresas, né? A poluição e a natureza, né? Então, nessa queda de braço aí, temos o papel importante de quê? Do nós, indivíduos, cidadãos, né? A cidadania também é isso. É proteger o meio ambiente, preservar, e também ter essa consciência, tá? Muito bem, pessoal. Ficamos por aqui. Agradeço a todos e até mais. Agradeço a todos e até mais.